Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? O cantor Leo Santanos ou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram para se pronunciar diante a polêmica e esclarecer os fatos. Eu vou mostrar tudo isso para vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, antes de me dar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês aí que não são inscritos no canal, que se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificações, que é para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Lembrando a todos vocês também que eu não tenho nada contra o Leo Santana, nem a ninguém, eu só estou repassando as informações para vocês. Então rapaziada, Leo Santana usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para esclarecer a polêmica. E em uma parte do vídeo, Leo Santana deixou bem claro que ele vai doar da parte dele e também ele deixou outra coisa bem explicado, que se a live bater 500 mil visualizações, ele vai estar doando 5 toneladas de alimentos. Vocês vão ver isso aqui agora no vídeo, vamos lá. Salve, salve família, o gigante na área, simplesmente para esclarecer de fato essa polêmica devido a minha live que vai acontecer agora, sexta-feira, dia 3 de abril, mês do meu aniversário por sinal. É o seguinte, não serão 10 cestas básicas doadas, né? Seria muito injusto da minha parte, até meio burrice, usar a minha rede social para simplesmente divulgar 10 cestas básicas como as pessoas interpretaram. Ou eu mesmo também peço desculpa se eu me expressei de forma errada. É o seguinte, a ideia da minha live é fazer com que mais pessoas assistindo, mais alimento eu vou estar doando. Só que independente disso, eu já vou fazer minha doação, uma parte minha, do meu coração. E se vocês quiserem ajudar, e eu sei que vão ajudar, quanto mais pessoas assistirem a minha live, mais alimento eu vou estar doando. Então vamos bater aqui uma meta de 500 mil pessoas assistindo. 5 toneladas de alimentos serão doadas. Se bater um milhão, mais alimentos serão doados. Então vocês que vão assistir essa live indiretamente serão doadores. E polemizar a minha atitude, viraliza esse vídeo e espalhe para geral assistir a live do GG, vai ser incrível. Beijo também. E vão estar ajudando diversas outras famílias. Então, parceiros, empresários, que também vão fazer parte disso, eu tenho certeza. A gente vai arrecadar muita alimentação para esse povo que precisa e merece. Eu conto com vocês. Ao invés de criticar... Pois é, rapaziada, é isso aí que aconteceu. Léo Santana se explicando diante do caso. Comente aqui embaixo o que é que vocês acharam da explicação de Léo Santana. E comente aqui também se amanhã você vai estar fechadão na live de Léo Santana, que eu vou estar analisando o seu comentário. Por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.